Bom galera, boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você tiver assistindo o vídeo Mais uma etapa da Manufacturer Grand Tourism Sport Infelizmente a corrida não era pra mim, acabei me complicando Não fiquei na lanterna, mas tive problemas externos, tive problemas com punição sem pé na cabeça Enfim, foi uma corrida desastrosa Bom, vamos seguir para a nossa FIA Manufacturer Grand Tourism Sport É galera, Manufacturer Grand Tourism Sport Vamos colocar as nossas formações aqui Vamos seguir aqui Autóter de Monza, Itália Largado lançado com o Manufacturer com o Toratinha Pena que não consegui, primeiro o Toratinha não se sortou com essa pista Até aí tudo bem Mas segundo, eu cometi, fiz erros, teve penalizações sem pé na cabeça Foi uma corrida desastrada, né? Agora sim Largada Gavia Manvaturer Grand Tourism Sport Autódromo de Monza, Itália Vai ficar lá monassa e já não vai me ultrapassar com a Ferrari É, a Ferrari tem aerodinâmica melhor, aí babau, né? Aí adeus O Toratinha fica na lanterna Vista na lanterna, na verdade Agora vem o retão E agora vamos lá Alguém roda Na minha frente Agora encosto Na Ferrari Agora vamos encostar Epa, o do Porsche rodou E assumo A décima sétima colocação Nessa hora eu estou fechando porta Aliás, já adianto para vocês que nos boxes Não vou ter como parar Vou ter que parar antes Porque a montagem não vai dar E ó, a drive rodou Do Mercedes E assumo A décima sétima colocação E agora o FGardolin vai Vou ultrapassar O FGardolin Vou ultrapassar Aí ele roda Não fiz a manobra da Agatha Ele que errou E agora vamos lá Aí que vai ter o problema Quer ver? O Mustang do Costa Riquem Vai me prejudicar sem querer, né? Aquele erupia E aí E opa Já está no 14º Já tinha recuperado Tinha conseguido 4% nessa hora Até essa hora Está tudo bem Eis que Vamos lá Eis que o Ah, olha lá Meio segundo Aí o Ardete Da América Central Era Pão, 1 e meio 1 e meio 13ª colocação Aí minha corrida Começa a desandar A desandar Agora vamos lá Depois da Parabólica Não sei se o Parabólica O nome desse aqui Agora vamos lá Abrindo A segunda volta Da FIA Manufaktur Grand Tour Sport Autônomo de Monza Itália E sou ultrapassado Por Dark Fox Dog Alemã Dog Alemã E Assum E cai para a décima pata Tinha ultrapassado na curva Itália Terra da Laura Pausini Terra do André Boccelli Terra do Roberto Baggio Do Ricardo Patrese Da Fiat Da Ferrari Da Mazerati Da Lancia Da Alfa Romeo E da Lamborghini E da Pagani E agora Vai ser ultrapassado Pelo Adrete O Costa Arquen Que sem querer Não teve dessa ali Perdeu o controle Acabou batendo Acabou batendo Só que isso aí Acabou não custando a corrida Né Praticamente Lógico Depois aí teve outro Alguém roda O Eduígra Roda E eu assumo A décima quarta Colocação Agora vamos pagar Penalização Um e meio Com o Mercedão O Mercedão Está no mínimo Só que aí Ele vai relucrar Né Aí eu vou pagar Penalização Depois dessa curva Mercedão Ou Deixa eu ver É o Mercedão Mercedão O SLS MG Grupo 4 E eu pago Penalização Sou ultrapassado E caiu Para a décima quinta Colocação Nessa hora Sou ultrapassado Novo Antepenúltima Colocação E Meio segundo Lembrando que as corridas Eram só corrida duro Então Aí não adiantava Aí o corrido duro Ele é complicadinho Mesmo Não tem nem o que fazer Não tem muito o que fazer Ó O Pupoco Do Boxer FA Aliás Já adianto para vocês Nessa hora Eu estava Me recompondo Já adianto para vocês Que teremos Volta rápida dele Futuramente Está bem próximo Abrindo A terceira volta Da FIA Manufacturer Grand Tourist Sport Ao Todo mundo Lá De Monza Itália Aí No reta Só que Toda tinha Não consegue Desenvolver na reta Só que Ele é melhor Que me dar Trofe de reta Mas lógico Tinha S&MG Tinha Ferrari Aí Fica difícil Lamborghini Huracan Fica difícil BMW 4 Aí Fica difícil Agora Eu vou Tentando Agora Só que Estou com Meio segundo Penalização Ó Pupoco Pipoco Para todos os gostos De 4 No Boxer De 8 Então 2 De 8 Então Vamos na dianteira Então Aspiradão E o Boxer 6 Lá Na frente E o V6 Biturbo Mais à frente E agora Vou Ultrapassar O Vortex Valim Eu vou Assumir A décima sexta Colocação Só que Vou Pupoco Vou Pagar Uma penalização E vai Ultrapassar De volta E vou Tomar Água Aqui E eu Pago Penalização E O Vortex Valim Ultrapassa Ó Pupoco Já que Nessa hora Eu vou Estar Meio Seguro Vamos Aproveitar E mandar Um abraço Um abraço Ao Showork Ao Roger Pissan Ao Sunder Gamers Ao Caio Freire Ao Robson Do Game Over Robson B Ao M Roger Vocês Ele é Proprietário Vocês Sabe De que Vocês Sabe Do que Ao Claudio Gamer E ao Restanho Do Papai A E abrindo A quarta Volta Davi A Mano Factor Grand Tour Sport Autódromo de Monza Itália Terra Do André Bocelli Da Laura Pausini Do Roberto Bágio E eu Estou Encostando Na Cola Ele Fala Oh Briga De Mercedes Eu Aproveito E Assumo A décima Quinta Colocação Terra Do André Bocelli Laura Pausini Do Roberto Bágio Do Ricardo Patrese Do Da Fiat Da Ferrari Da Lamborghini Da Maserati Da Faromeu E Da E Da Pagani Agora Vamos Lá E Que Galera Eu freio tarde Demais Ali Mas Fiquei em 15º Ainda É de Sem No Lucro Mas Os Mercedon Estavam Na Minha Cola E E Foi Na Areia Queria Travessar Na Areia E Rolou Agora Estou Atrás Do Leagatka Com Porsche Caimã Porsche Caimã 2 3 7 Foi Tinha sido a melhor volta então Não sei se foi a melhor volta Acho que a melhor volta tinha sido dois cravados Pera que eu não consegui fazer Dois cravados Aqui é a pista O cara vai estrosando Vai e tal Ó Poco Agora sim Agora sim Ó Poco Abrindo A quinta volta Da Da Via Mavufator Grand Tour Sport Autódromo de Monza Itália E o Vortex E o Vortex A linha Ultrapassa E vai assumir A décima Quinta De Colocação Mas aí O Mercedão Falou mais alto Motor V8 O Mercedo Falou mais alto Que o motor Que o motor Boxer Subaru Dois litros Lembrando que Ele usa o motor Subaru Tô na cola Ainda tô na cola Não é só Pra tentar Tranquilo Eis que Vem uma bomba Externa Depois Que me Deixa Complicado Ó Poco Ó Poco Legate Que o Vortex Ali Se brigando Agora Vamos lá Ó Poco Tô na cola Do H Ticá Com o Porsche Tô na cola Do Porsche Cayman Olha O outro Voltou Tic Problemas Da E Com o Jardão Depois Vocês vão Ver Nem Precisaria Abastecer Sério Mesmo Eu Vou Tentar Na cola Do Legate Só que Não consigo Ultrapassar Vou Tentar Só que Na reta O Motor Motor Seis cilindros Boxer Da Porsche Fala mais alto Aí não tinha como E Abrindo A Sexta Volta Da FIA Manufactor Grand Tour Sport Autódromo de Monza Itália Terra De André Botchelli Terra Da Laura Pausini Terra Do Roberto Bádio Ricardo Patrese Terra Da Fiat Da Alfa Romeu Da Ferrari Da Lancia Da Maserati Da Lamborghini Olha a beada Da Lamborghini Da Pagani Vamos ver Olha que pouco Eu vou subir aqui Vamos lá que a gente vai ter que Aí ó Pronto Deixa só Sem som Pronto Vamos lá E a curta Então Desce a sexta Não consigo Não consigo Pegar o cara Do Porsche Impressionante O cara Do Porsche Começa a tentar Eee Vou pegar um pouco Fora da pista Porque nessa hora O pneu já começa A gastar Olha que pouco Olha o Tatinha É o Tatinha Futuramente Bem próximo Bem próximo Já Vai ter Bota rápida Dele Já adianto Que eu gravei O replay Da apresentação Gravei no caso O jogo E O Leagatica Vai fora E ainda consegue Chegar na minha frente Isso que é O cara De sorte E abrindo A sexta volta Da sétima volta Da Fiat Nations Grand Tour de Esporte Autódromo De Monsa Itália Agora eu vou parar Por aqui E depois a gente Segue Galera Vamos seguir A nossa Fiat Manufátrica Grand Tour de Esporte Ó Um pouco Tá atrás De Monsa De Monsa Que errou E eu vou Na cola Ex que Ótico Motor Porsche Aí começa A falar mais alto Né Motor Toyota Até que Não é o único A pena Que Monsa Mas Tem curva de alto A reta longa Então Aí Perjudica o Toyota Mas Tudo bem Não tem problema Não Seguei Aqui Cala As corridas Não tem problema Aliás Mais Digo Que As ambanças Que eu fiz Os problemas Externo Por isso Ficaram Mais Do que O próprio Pista Em si O Toyota Agora Vamo Lá O Adrivin Começando Na cola Tô Na 16ª Colocação No Ola Rodei Aí Ó Aí Foi meu erro Rodei Bonito Ali Ali E o Adrivin Aproveita Né Adrivin Da Costa Rica Escolhi Muita Água Né Tipo Tão Muita Água Tomou Tá Para Transmitir E cair Para a 16ª Rodei Batir Aquilo ali Foi barbeiragem Eu sou Barbeiragem Mesmo Galera Barbeiragem Daquela Galera Você não é Para cometer Ó O Boxer Roncando Luzamente Vai Atrás Epa O F Também Erra Eu volto Para a 16ª Tô Na cola Do Mercedes Do Adrivin Tô Na cola Só que O motor Mercedão Vai falar Mais alto Só que O Mercenal Tem um problema Ele é meio pesadão E olha que o Toritian Ganhou uma crescinha de peso Perdeu 3 cavalinhos Ganhou peso Né Perdeu desempenho Aí Perdeu o Toritian Abrindo a oitava volta Davi a Manufaturer Grand Tour Sport Autódromo de Monza Itália Terra Do André Da Laura Da Laura Do Roberto Do Roberto Batio Do Ricardo Patrese Do Adrivin E eu tô lá com a aula do Adrivin Tô bem coladinho Terra Da Fiat Da Ferrari Da Maserati Da Alfa Romeo Da Lancia Da Lamborghini E Lógico Fiat, Ferrari É, não esqueci ninguém Olha que pouco 2-1-7-16 Na sexta volta Foi a melhor volta Também no vácuo do Porsche Agora vamos lá Opa Antes que eu ia pergunta Porque o controle Não é lógico E meio segundo Não é penalização Não é pra variar Não é penalização Sem perna em cabeça Ah, é Eu acho Chato A penalização Sem desistir Apaguei a penalização Então Não deve ser uma sexta A colocação Agora vamos lá No retom Fiquei bem silêncio Queimando Toma o retom Agora o retom Ó pouco Ó pouco Ó pouco Abrindo A nona volta Gavia Manu Vattorer Grand Tourism Sport Autódromo de Monza Itália Esclarecendo Que hoje Porque foi feirado Na segunda Excepcionalmente O vídeo cai na terça Mas Na semana que vem Ele cai na segunda Normalmente Né Porque é só Não Ó pouco Tô atrás lá Do argentino Que é o McLaren 650 Grupo 4 Ó o Bololô Abrimos Abrimos A nona volta Davia Manu Vattorer Grand Tourism Sport Eu já falei Eu já falei né Doido Itália Especialmente Tá na terça Feira Porque Segunda Hora Feriado Como já disse Então Agora Semana que vem Já vem na segunda Normalmente Isso Quando a Manuford Não passar para a quarta Porque no meio do campeonato Ela vai passar para a quarta Nessa temporada Ela vai passar para a quarta Aí vai trocar Caneixo Aí vai inverter Tô na cola Tô na cola No vácuo do McLaren E o Honda também atrás Honda NSX Grupo 4 Epa Lea Gatica Amiga do argentino E o O argentino maluco Cara Um segundo Olha Merecia Lea Gatica Merecia uns 30 segundos Eu caio para Vice-lanterna Eduígra Atrás de mim Vamos para a paravólica O Elf do Damien O Elf do Damien Erra Mas não volta à frente Mas não volta a tempo Eu ultrapasso E assumo A 18ª colocação E abrimo A 10ª volta Da FIA Manufaktur Grand Tour Sport Autódromo De Monza Itália Terra do André Botelli Terra da Laura Pausini Terra do Roberto Maggio Terra do Ricardo Patrese Terra da Fiat Da Ferrari Da Alfa Romeo Da Lancia Da Maserati E da Lamborghini E da Antiga E da Antiga de Tomaso Também E da Pagani Também 18ª colocação É galera Ropo Poco Argentino irresponsável Pegou Pegou esse sim Fez a manobra W mesmo Fez a manobra W Daquelas Cara Ih Alguém rodou Não sei quem É Fugato E vai pagar Para a penalização E ultrapassou E assumiu a 17ª Colocação Há que pouco 2-1-116 Foi a melhor volta E agora O Pit Shop Porque agora Tem que o Pit Shop O Gasta E também Obviamente A ideia era você Só que não precisou Dá pra ir Tranquilaço Quer ver Agora vamos lá Deu pra ir Tranquilaço Galera Aí ó Tupit Shop Tupit Shop Ó Eu é o primeiro A trocar o pneu E aí lógico Aí eu não acreditei Ué Ó Não precisa vaciar Então tchau Só trocar o pneu E seguir Então eu tinha Pelo menos Foi econômico E do Pit Shop Abrimos A décima Primeira volta Davia Manufatorer Ganturin Sport Autódromo de Bonza Itália Pneu corredor Pneu novo Ó Pupuco Do Boxer FA 2 litros Lembrando Que essa é a segunda temporada Que eu vou correr Pela Toyota A próxima também Tive lógico Tivemos uma temporada Inteira Da Fianations Completo Com a Toyota Então Essa mais uma E aí mais uma Fecha 3 Só não fiquei Na Rino Por causa Do R01 Então Na temporada 1 troca Na temporada 2 troca Então A gente vai Fazer a troca Para outro fabricante Talvez Mercedes Talvez Nissan Aí a gente vai ver Ó Pupuco Olha o Pupuco Ó Olha o Pupuco Ó Ó O retão Agora o retão Ó O Pupuco Deu para vir daqui Toyotinha Toyotinha Agora em ação Ó Pupuco Aprendo A décima Segunda Volta Da Fia Manufature Grand Tourism Sport Autódromo de Monza Itália Terra do André Boccelli Terra da Laura Pausini Terra da Fiat Da Alfa Romeo Da Ferrari Da Maserati Da Lancia Da Lamborghini Da Pagani E da Antiga De Tomaso Ó Vai ficar Calamassi 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 Terra Ó O Pupuco Vai ficar lá na frente Tô na cola Só que nessa hora lá Motor Ferrari não fala Mas ó Ferrari Então Epa Errou Alguém errou O Admin errou E assumiu a décima sétima colocação E agora tô na cola do FK Lamonacci Ó o pouco Epa Ó o ronco do V8 Então Ferrari Ferrari 458 Tá ligado por 4 Ó o Boxer Boxer Subaru Toyota né Lembrando que o Toyota GT86 Usou o motor do Subaru Toro F1 Com injeção direta Toyota né No caso do Drilloo Esse é o grupo 4 É um carro que não existe na vida real né E abrimos A décima terceira volta Da FIA Manufaturer Manufaturer E alguém Né Do Kitsop E aí Eu subo o Maza aí Volta esse novo E alguém cai Aí ó Nós subimos a décima sexta colocação Porque alguém Cai da sala Que tava na minha frente E abrimos a décima terceira volta Da FIA Manufaturer Grand Sport Agora vamos lá Vamos tentar Acho que dá né Acho que dá pra completar né Vamos ver se a gente consegue completar A Do atrás do FK Vamos lá Se Vocês vão ver Que vai ter um imprevisto externo Que vai complicar a corrida Pô Rodou lá atrás hein Pedro BR Eu ultrapasso o Pedro BR no Kitsop Tá que cirou com o 4 Vê se vai dar Bem capaz de dar Bem capaz de dar pra completar Agora vamos lá Nessa hora eu acho que Foi Não Acho que foi na volta do exterior A chamada de emergência Agora sim Ainda não E foi agora Foi agora É galera O meu irmão Wallace me chamou pra emergência Tava complicado E aí Tive que esperar o nome dele Depois Voltou E abrimos A décima quarta volta Da FIA Manufature Grand Tour Sport Autódromo de Monza Itália Depois eu sigo falar Terra de alguém Terra não sei o que Depois a gente segue Vamos parar aqui Depois a gente segue Seguimos com a nossa FIA Manufature Grand Tour Sport Terra Do André Boccelli Da Laura Paulzini Do Ricardo Patrese Roberto Baggio Da Fiat Da Ferrari Da Alfa Romeo Da Maserati Da Lamborghini Da Pagani E da Tireta Tomaso Então meio segundo É o meu irmão O Wallace pediu ali E acabou Bom Normalmente Eu sempre peço pra esperar Mas aquela hora Ele teria que sair Então aí É uma coisa de casa Aquela hora ali Que eu Vocês viram que eu fiz fantasma E aí Eu erro E corto Arrabiada Aê Cristianalheiro E o argentino Vai lucrar Com a penalização Já contrapassou E aí eu fico Pra 18º Colocação Saiu o console Pelo menos Eu larguei Na mesma posição Que eu cheguei Saiu o console E agora Vou apagar A penalização Só que do Grig Ela não vai lucrar Por enquanto E agora Vamos seguir Já lógico Já estamos quase no final Só que Monza Ela é grande E ainda mais Os caras do grupo 4 Se é um Superforma Ou a Fórmula 1 Ou a Fórmula 1 Ou até o Tartão Será rápida Vamos na pista Como essa aí Será Meia longuinha Agora vamos lá Ó Desce a tal Colocação E abrimos A 15ª volta Da FIA Manufature Grand Tourist Sport Autódromo de Monza Itália Ó Ó O Boxer Ron Usando Ó Ó Que pouco Do 4 cilindros do Boxer O Tartão Do Tartinha na verdade Esse é o Tartinha Futuramente Terá Volta rápida Por aqui Vídeo dele De apresentação O Tartão já teve Já deu pra vocês O Tartão já teve Se vocês procurarem No carro vai ver Na manufátria O Meganeetrofe Já teve E o RS R1 Teve justamente Quando competia Pela Renault Lógico O Tartinha tem créditos Vale lembrar Que tinha uns pódios Indo na sardenha Com ele E quase pódio Em Brands Hatch Enfim Monza que é um autódromo Que não é o ideal Pra ele Ainda mais Que eu assisti Em adversários Como o M4 E ainda tive Soltor externo Irmão Rodada Barbeirada E punição Sem perna e cabeça No início da corrida Mas vamos seguir aqui Ó Um pouco Um pouco Epa Quase vou fora Do pista É Nessa hora Não tem muito O que falar Porque já está Quase no fim E eu Meio Segundo penalização É Penalização Foi Arrudo Ó Que pouco Agora o controle Na parabólica E o Errol Abrindo A décima Sexta Volta Da FIA Manufacturer Grand Tour Sport Autódromo de Monza Itália Terra Da André Bocchelli Da Laura Pausini Do Roberto Bágio Do Ricardo Patrese Da Fiat Da Ferrari Da Alfa Romeo Da Lancia Da Mazerati Da Lamborghini Da Pagani E da antiga De Tomaso E eu vou tomar água aqui Nessa hora Eu estava Alguém rodou Na minha frente Foi o Pedro Só que o Pedro Estava na minha frente Não Foi o Pedro E assumo A décima Sétima Colocação E eu tomo Um segundo De penalização Só que o Pedro Vai no cra Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha um pouco Penalização Eeeh Pronto Recuperei Agora o F da Manhã Na minha frente Dez do sexto O F da Manhã Cai E do Sirocco Na minha cola Beleza Quatro cilindro Turbão Vezo inspirado E a 113 Verso E a 113 Como você sabe É a evolução Do AP Na minha cola Pedro BR 2020 Agora vamos lá Só que na reta Serou com a cola mais alta Quer ver Ó que pouco Ieeeh Não adianta Eu também erro Ieeeh Ieeeh Os dois errando Abrindo A décima Sétima Volta Da FIA Manufaturer Grand Tour de Esporte Autódromo de Monza Itália E o Pedro BR Tá na minha cola Vai voltar a passagem Eeeeh O O EA113 Turbão foi mais alto O APzão foi mais alto O APzão foi mais alto Mas agora Vou na cola Do Pedro Vou tentar recuperar Eduígra Do EA88 Esse EA113 EA88 Ou seja Duas gerações Botou Volkswagen Ali A evolução do AP E o EA88 Porque é Projeto É mais modelo Ali Atrás Do ATT Cup Olha 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 Eu tô na cola Do Pedro Tô bem coladinho No Pedro Tentar Passar E vou E vou na cola E vou na cola Bota De lado É o Toatinho Mostrando O que veio É o Toatinho Tentando recuperar Vai ser Vai ser uma briga Vai ser uma briga No final No fim da tabela Quem disse que no fim da tabela Não tem emoção Mas acontece Nem sei se você vai ficar Nessa primeira posição Nem sei Lógico Que tive Alguns Alguns Problemas externos Aqui Mas tudo bem Olha Pupoco E toma Um segundo Pernalização E roda E ele roda Vai comer grama O Pedro Vai comer grama E agora Vamos lá Olha Pupoco Só que eu tô com Um segundo Pernalização Não vai dar Pumbara maluco E abrindo A décima Oitava Volta Davi A Manufature Grand Tour de Esporte A um todo De mãos A Itália Terra do André Montelli Terra da Laura Pausini Terra da Fiat Terra da Formel Terra da Ferrari Terra da Maserati Terra da Lancia Lamborghini Alfa Romeo E da Antiga De Tomaso Ali ó Passou Quadrivin Passou Na décima Sexta Colocação Poderia ser melhor E o Argentino Caiu né O Argentino Caiu na internet Alguma coisa Ou Saiu Da corrida Mesmo E ordem A décima Sexta Só que lógico Ó Pupuku Eu entro ali Ó Arrabiada Um minuto e meio Um minuto e meio Um segundo e meio E vou apagar a penalização Olha o Pupuku E agora eu vou apagar a penalização E olha E o Siroco Contrapassa Agora não tinha muito o que fazer Lucrou Siroco lucrou Evidentemente O Pedro lucrou né Pedro BR 2020 É a É uma Pesão Mostrando seu poder né Lógico Que o meu Já foi Capado ali na Naquela área Pra pagar a penalização E eu caí pra décima Sétima colocação E aprendo Agora vamos lá Vamos fazer a parabólica Agora vamos sim Abrindo A décima nona volta Da FIA Manufaturel Grand Tourism Sport Grand Tourism Sport Autótono de Monza Itália Agora vamos rumo A volta A Mirage Ó O Siroco e o Port Estão brigando hein Ela é a Gatia Que me jogou fora né Parabéns né Vergonha Esse argentino Tá marcado Aí ó 602 Opa 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 Nessa hora não tem o que fazer Olha o Eduígra, erra Agora vamos lá Coloca um pouco De quatro cilindros, bloco de seis cilindros Bloco de quatro cilindros, nível 8 Ó, que pouco Abendo A volta Espera aí, ainda não Vamos lá, vamos lá, um pouquinho Abrindo ela A volta em Roger A última volta Davi Amanufatturer Grand Tour de Esporte Autódromo de Monza, Itália Terra da Laura Pausini Terra do André Boccieri Terra do Ricardo Patrese Do Robert Badio Da Fiat Da Ferrari Da Alfa Romeo Da Maserati Da Lancia Da Pagani Da Lamborghini E da E da Antiga E da Antiga Detomato O Argentino O Mexicano É Algo York Não sei que cara que é Mas depois dou uma olhada E agora vamos lá Vamos rumo a completar a volta em Roger Nessa hora a única coisa era completar Mas ainda não consegui completar A volta em Roger Mas deu quase pra completar Foi ali na área do Da Parabólico Da Parabólico Da Complicar Aí ó Pedro e Leagat E nessa hora Eu tava bem pertinho deles Seria louco Contrapassar Se eles dois Os dois juntos Na última volta Mas não deu Olha um pouco Então tá pouco Segundo uso É lógico Primeiro colocado E outras coisas Bom galera Eu vou parar por aqui E a gente depois Considera Bom galera Uma retratação aqui O segundo colocado Que era o brasileiro Tava com o Aston Martin E o 8 vantagem Grupo 4 Já o Mexicano É o York Tava com Sim Esse tava com o Lamborghini Huracan Grupo 4 E o vencedor Não tem o que discutir Um argentino Com o BMW M4 Grupo 4 Pra alegria do Alex Rimp Um abraço pra ele também Pra Alex Rimp A gente esqueceu na corrida Mas agora a gente manda Bom Próxima Não deu Não tive muito o que fazer Infelizmente Eu fiz muitos erros Durante a corrida Penalização sem pé Na cabeça na corrida Enfim Foi um corrido desastroso Bom Próxima etapa É com o Toyotão de volta Grupo 3 Né Toyotão Em Tsukuba Japão Bom É uma pista travadinha Vamos ver como vai ser Né Bom galera É isso Se gostaram do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau Próxima e Próxima e Próxima e Próxima e A CIDADE NO BRASIL